Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Deus abençoe a todos os que creem na sua Palavra. Todos os que creem na sua Palavra, sejam abençoados. E essa é a promessa do próprio Senhor Jesus. Ele disse para os seus discípulos, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Então, fica isso bem claro para todos os que estão participando dessa programação. Quem crer, quem crer e é batizado, é salvo. Quem, porém, não crer na Palavra de Deus, já está condenado. A gente não precisa censurar, criticar aqueles que criticam a nossa fé, não. Se eles não crer, eles já estão condenados. Mas os que creem e são batizados, já estão salvos. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse comigo, meditasse comigo nesta Palavra gloriosa, que provavelmente você já conhece. Mas agora nós vamos meditar nela, que mostra a grandeza de Deus, a glória de Deus. O que mais agrada a Deus, o que mais satisfaz a Deus, o que mais faz Deus feliz. Se você quer fazer alguma coisa que realmente agrade ao Senhor, Então, não há coisa mais gloriosa, não há oferta melhor, maior, mais preciosa, do que esta que nós vamos meditar agora. Coloque aí o texto, por favor. Então, o salmista diz assim, Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A primeira pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que Deus precisa para poder receber de nós o melhor? Hein? Ele precisa de alguma coisa? Ele não precisa de nada. Conosco ou sem nosco, ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Essa é a realidade. A verdade, minha amiga e meu amigo, é que não há nada mais precioso, preciosa para Deus do que a nossa alma. Não há nada mais preciosa para Deus do que a sua alma. Nada. Nada. Não há nada mais precioso para Deus do que a minha alma. Então, para Deus, o que se pode oferecer de mais valioso, mais glorioso para Ele, é a nossa alma, a nossa salvação. Então, o próprio salmista, conduzido pelo Espírito Santo, responde, porque a pergunta é do Espírito Santo. E a resposta é do Espírito Santo também, porque é o Espírito Santo quem conduz esse texto. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O próprio Deus diz o que é melhor para ele. O próprio Deus declara o que pode lhe agradar mais. Então, a resposta é, tomarei o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação é crer na palavra de Deus e obedecê-la. Tomar o cálice da salvação é viver em comunhão com o Altíssimo. É você viver em paz com Ele e consigo mesmo. É você viver na justiça, na integridade, na verdade. Ora, Deus é justiça e nada mais lhe agrada do que a justiça. Então, quando uma pessoa toma o cálice da salvação, ela anda na justiça, ela anda na verdade, ela vive na verdade. Então, ela vive na salvação. 24 horas por dia, 24 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a folga, nada disso. O cálice da salvação é o que mais agrada a Deus. O cálice da salvação. Por isso, Jesus nos ofereceu o cálice da salvação, quando deu o seu corpo na cruz do Calvário. É claro que para você tomar o cálice da salvação e viver dia após dia na justiça de Deus, você vai transgredir a sua vontade. Você vai ficar, digamos, ausente da sua liberdade, ou melhor, da liberdade da sua carne, do seu coração, de fazer as vontades do seu coração, de agradar ao seu coração, de querer seguir os princípios da sua alma, ou melhor, do seu coração. A pessoa que toma o cálice da salvação, essa criatura tem que negar a sua própria vontade, seu próprio eu, os seus próprios sonhos, seus próprios objetivos. Ela tem que negar a si mesma, dia após dia, após dia. Ora, e isso é que é difícil, porque para que você possa tomar o cálice da salvação e manter-se salvo, você tem que sacrificar a sua carne, a sua vontade, o seu eu, o seu coração, para obedecer a voz, a palavra do Senhor. Então, ele responde, Deus responde, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Só o nome do Senhor é suficiente. Você não precisa invocar outro santo ou santos. Só o nome do Senhor é suficiente. Inclusive, se um dia você negar, você viver a vida toda dissolutamente, uma vida de pecado, mas chegar o momento da sua hora de partir desse mundo, no momento, se você tiver chance, se você tiver oportunidade, se você tiver consciência de que a sua vida está saindo do seu corpo, a sua alma está querendo deixar o seu corpo, então, minha amiga, invoque o nome do Senhor e você será salvo no último segundo, como aconteceu com o ladrão na cruz. Mas não perca essa oportunidade de invocar o nome do Senhor, ainda que seja no último segundo da sua vida nesta terra. E você será salvo, mesmo tendo feito o que fez. Deus não considera o passado quando o nosso presente é sinceridade, é entrega total e completa, é tomar o cálice da salvação, invocar o seu nome e invocar o nome dele. Então, o que mais agrada a Deus, o que mais você pode agradar a Deus, a oferta maior que você pode dar a Deus é tomar o cálice da salvação, viver na justiça, invocar o seu santo nome, só ele, só o nome do Senhor Jesus Cristo. Pagar os seus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, estão aí as dicas de você ter paz consigo mesma, consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. E uma paz que traz alegria, uma paz que traz vida, uma paz que traz segurança, uma paz que traz fé. Tomar o cálice da salvação é participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É viver no sacrifício, de sacrifício em sacrifício, de fé em fé, até a partida deste mundo. Graças a Deus. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar, poesias de amor e encantos te busquei, mas não te achei ali, meu salvador. Ó Espírito de Deus me ajude a me expressar, pois minha alma ansia te encontrar. Ah, que dia meu Senhor, ah, que dia meu Salvador, ah, que dia meu amor, meu amor, quando enfim te encontrar, encontrar meu Salvador, finalmente conhecer o meu amor. te achei, meu Jesus, te achei, meu Salvador, finalmente encontrei o meu amor. meu nome é Evaldo Bonfim, a experiência que eu tenho com outros, vamos dizer, outros momentos interessantes do jejum de Daniel, mas esse foi diferente, esse realmente foi diferente, esse eu me preparei realmente de uma forma especial, vamos dizer assim, e aqui estou desde o primeiro dia, no esforço de chegar no último dia e ter a certeza que Deus é comigo. O sacrifício maior era viajar mais de 600 quilômetros para estar aqui, para fazer esse sacrifício em prol desse objetivo maior, que era o casamento com o Senhor Jesus. e nós conseguimos. Então o Senhor viajou 600 quilômetros só para se casar, entendeu? Sim, só para isso. E como é que foi a experiência dele? Foi muito boa, muito boa. O que aconteceu no Senhor? Eu senti muita paz, muita paz no interior, foi muita paz, entendeu? a gente ouve testemunhos assim e a gente não acredita como Deus pode fazer, como Deus faz e a gente ouvia outros testemunhos e a gente sempre perguntava é assim mesmo e é desse fato, é assim mesmo. Deus muda, Deus transforma e Deus está nos dando essa paz interior, nos dando essa paz interior e eu quero levar para minha comunidade exatamente como diz eu, eu vim solteiro e estou voltando casado. Valeu a pena andar mais de 600 quilômetros para me casar com o Senhor Jesus. Valeu a pena. meu nome é Thaisa, sou fotógrafa na área infantil, eu venho pedindo a Deus para que eu seja instrumento dele e sem o Espírito Santo, sem a salvação, nunca que isso seria possível, né? E hoje, graças a Deus, depois de tanto pedir, me preparar e com certeza também me santificar de muitas coisas que a gente precisa, ele me deu, foi o melhor presente que eu poderia receber hoje. eu acho que a vida da gente, ela tem que ter um sentido, né? Não adianta você viver por viver e principalmente muitas pessoas hoje vivem infelizes e se você não busca Deus, se você não busca mudar a sua vida e principalmente receber o Espírito Santo que eu acho que é o ápice do que a gente pode ter, né? a sua vida nunca vai mudar, nunca vai melhorar, então busca, vem até a igreja, procura pessoas para te ajudar porque muitas vezes a gente precisa, né? de alguém para nos levantar, nos empurrar, eu tive quem fez isso por mim e hoje eu estou aqui só para agradecer. Meu nome é Matheus, eu sou estudante de medicina e eu fui batizado hoje com o Espírito Santo. Ontem teve tudo para dar errado, ontem eu fui dormir quatro horas da manhã, só que hoje eu tinha certeza que o inferno podia se levantar na minha vida contra mim, mas eu iria receber o Espírito Santo e nada iria me parar. E aí o que eu fiz? Eu me consagrei, eu me ingi e fiz jejum e hoje eu cheguei aqui e acordei às cinco horas da manhã, então dormi uma hora só e eu vim para a reunião falando decidido que hoje seria o meu dia que eu iria casar com o meu Deus, que eu iria receber o Espírito Santo e aí eu vim quando eu cheguei eu peguei e comecei a buscar o pastor pediu para ir lá na frente e eu busquei como se fosse a minha última oportunidade, como se todo o meu oxigênio fosse o Espírito Santo e como a gente não vive sem oxigênio, eu busquei com toda a força e aí veio a certeza, sem sentimento, sem nada, como até mesmo o Bispo Macedo já orientou que o Espírito Santo não é sentimental, você não precisa sentir nada, você só precisa ter a certeza e eu tenho certeza que até mesmo o Espírito Santo me falou que agora eu sou dele, falou, Mateus, agora você é meu e da mesma forma a pessoa que está aí assistindo, está em casa ou então está igual eu estava triste, passando por lutas, ela pode vir e vai receber o Espírito Santo porque se ela tiver sede, ela será saciada. Bom, meu nome é Gemima Raquel, eu tenho 23 anos, eu cheguei na expectativa, assim como todo mundo que veio hoje, eu cheguei na expectativa de receber o Espírito Santo e eu recebi, hoje eu me casei com Deus e foi inexplicável porque foi uma paz tão grande que eu senti no momento que eu não conseguiria descrever em palavras, é só você vindo e se entregando, assim como eu me entreguei, para saber o que é o Espírito Santo, para saber o que é se entregar para Deus. Bom, eu convido você que está na sua casa, eu sei que a gente está num momento muito difícil, muito complicado, que nos deixa angustiados, nos deixa ansiosos, nos deixa com o coração pesado, mas eu convido você a vir aqui no templo, a ter o que eu recebi hoje, a ter essa paz, ter essa tranquilidade no seu espírito, na sua alma. Então, eu convido você que está na sua casa a ter essa experiência com Deus. Olá, por favor, seu nome, e como foi sua experiência com o Espírito Santo hoje? Ok, meu nome é Daiane, e minha experiência hoje foi maravilhosa, tenho me preparado para esse grande dia, todos os dias, desde quando começou o jejum de Daniel, e hoje foi algo inexplicável, não tem palavras que possa expressar a minha experiência que eu tive hoje, e hoje eu estou me sentindo reavivada com o Espírito Santo, renovada, foi algo, foi tão forte, tão inexplicável que me volta até palavras. Amém. Quem era Daiane antes de conhecer o Senhor Jesus? Eu, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu era uma pessoa perturbada que não conseguia dormir à noite, eu tinha insônia, ouvia vozes, tentei me matar três vezes, era namorada de traficante, e minha vida era destruída. Mas hoje? Mas hoje minha vida é transformada, muito bem, sou muito bem casada, cheia do Espírito Santo, e sou maravilha. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a senhora. Olá, meu nome é Rebeca, e o dia de hoje para mim foi muito importante. Eu estava fazendo o jejum de Daniel os 21 dias que eu me separei de notícias, de informação, até de estar com as amigas, de conversa no WhatsApp, de grupos no WhatsApp, eu me afastei, eu me ausentei para estar aqui hoje. Inclusive, separei a minha roupa ontem e preparei tudo, o cabelo, a maquiagem, como uma noiva, né? E não foi nada, foi além do que eu esperava. Porque às vezes, a gente espera algo assim, ah, eu vou sentir, eu vou chorar horrores. A gente, eu ouvi muito testemunho, né? Então, assim, vai ser um dia marcante, então eu tenho que botar um rime à prova d'água, porque eu vou chorar muito. E não foi nada disso. Não foi, se eu disser para você que eu senti, eu vou estar mentindo. Eu não senti que, ah, eu estou em outro planeta, eu estou, ah, não, não, mas a certeza que Deus é comigo, a certeza que Ele é meu marido, a certeza que, assim como o bispo falou, né? Para a gente fazer votos a Deus e na minha oração, eu fiquei pensando, como, como, que votos eu vou fazer? Porque a gente, eu já falei para Ele que a minha vida é dEle, então, e aí eu fui pensando, lembrando a minha vida, lembrando nas situações do meu dia a dia, na minha casa, no meu casamento mesmo, tipo, na minha vida, com as minhas amigas, em tudo eu vou ser fiel a Ele. Então, como o marido que a gente pega e fala assim, consulta Ele primeiro, então assim, eu vou fazer com Deus, vou consultar Ele primeiro, ter a Bíblia como o meu manual, tipo, o que que eu vou fazer na minha vida? Então, antes de qualquer coisa, primeiro falar com o meu marido, porque hoje eu me casei com Deus. Eu me preparei para esse dia especial na minha vida, o dia do meu casamento com Deus. Eu preparei as minhas vestes, comprei uma roupa nova, preparei a minha aliança, busquei durante todos esses dias do jejum de Daniel, para que hoje o Espírito Santo viesse tomar posse da minha vida. Eu tinha certeza de que o Espírito Santo ia descer sobre mim, era uma certeza, assim como o sol vai nascer todos os dias. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma paz inexplicável, uma paz que é de Deus, uma alegria, uma felicidade, eu queria rir, eu queria chorar ao mesmo tempo, queria sair falando de Jesus para todo mundo, queria abraçar todo mundo, foi algo assim muito único, e é algo que todo ser humano deveria vivenciar, porque é algo muito incrível. A partir de hoje, eu tenho a certeza que com o Espírito Santo eu vou vencer todas as lutas, eu vou enfrentar as lutas, e eu vou conseguir vencê-las, não vou deixar nada me abalar. O mundo lá fora, os meus problemas, a minha vida pessoal, nada disso vai me abalar, porque eu sei que o Espírito Santo é comigo. O Espírito Santo para mim significa tudo, a minha vida, ele é o amor da minha vida, ele é inexplicável, ele é tudo. Hoje eu nasci de novo, hoje eu sou uma nova ruana, eu sou uma nova criatura, aquela ruana, antes de vir na reunião, antes de receber o Espírito Santo, não existe mais, agora eu sou outra. Meu nome é José Carlos, eu me preparei nesses 21 dias do jejum do Daniel, para estar aqui hoje, receber o Espírito Santo, e recebi, graças a Deus. Esse preparo, ele foi mais intenso do que outros jejuns, porque eu dediquei mais a ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ler o livro, o Ministério do Espírito Santo, jejum também, não só de mídia, mas jejum de alimento. E hoje, quando o pastor chamou lá na frente, para que a gente fizesse esse casamento com Deus, a entrega foi total, e a resposta também foi total. Esse batismo, ele deu uma alegria, nunca antes que eu tive essa alegria, uma paz muito grande, muito profunda, e esse desejo de, cada vez mais, trabalhar pela obra, ganhar almas, todos os dias da minha vida, daqui para frente. Eu saio tranquilo, em paz, com muita disposição, com muita garra, para trabalhar pela obra. Esse casamento foi o seguinte, teve toda uma preparação, nós conseguimos uma aliança nova, preparamos a melhor roupa, desde ontem, já deixamos preparado. hoje eu estava previsto para vir na reunião das nove, mas acabei vindo das sete, porque eu tinha essa vontade de logo fazer esse casamento. Depois do casamento, aquela paz, nunca antes admitida, essa alegria também, muito contagiante, que nunca antes eu tive. Eu estou já há 13 anos na igreja, sempre que teve o jejum de Daniel, que eu participei, mas não intensamente, como eu participei dessa vez, com a entrega maior, e isso aí fez a diferença. Hoje eu estou batizado com o Espírito Santo, e foi uma coroação desse esforço, desses 21 dias. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Na Santa Ceia, participamos do sacrifício do Senhor Jesus por nós, e nela, empenhamos a nossa palavra de também sacrificarmos por Ele. Por esta união, passamos a ser um só com Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Tene a comunhão com Deus e alimente sua alma. Participe nesta quarta-feira da Santa Ceia, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Meu nome é Cígene Cardoso, tenho 39 anos, sou licenciado em Química, professor de Química. Nos primeiros dias, como professor, quando eu chegava, cheguei na sala de aula com 30 alunos, e eu olhava nos olhos de alguns deles, eu me identificava lá atrás, quando eu estava querendo aprender algo a mais. eu conheci uma pessoa, uma moça, na época, que me despertou muito interesse. Eu fiquei noivo cinco anos com essa pessoa, então foi toda assim, a vida sentimental minha ficou praticamente completa, mas rompendo esse noivado, depois de cinco anos, então isso mexeu demais comigo, passou aqui 30 dias, aí começaram a chegar perto, conhecidos, na época eu conhecia na minha cidade, só conversava poucas vezes, mas foi criando um laço de amizade com certos rapazes, e tudo mais. E sempre eles chegam, pô Cidinei, você terminou o noivado? Não, agora você, pelo menos você está livre, você vai curtir, a melhor fase da sua vida vai ser agora. Falei, o que é isso? Como assim? Não, você vai, vamos para as baladas, já tem uma festa nesse final de semana, e eu vou lá para te levar. Foi aonde que um dos amigos que estavam ao meu redor me apresentou uma substância, foi aonde que eu dei a primeira cheirada nesse pino de cocaína. ou seja, mas somente esse pino de cocaína, somente com esse pino não vai dar, não. Porque é uma festa que é o que? 24 horas, você tem que levar ou mais pino ou esse comprimido aqui. Foi aonde que eu fui no banheiro, peguei o comprimido e tomei. Com o energético que eu estava, irmão, tomei. Eu tinha todo o conhecimento do que estava acontecendo no meu organismo. Todo o conhecimento. Tanto é que o uso da cocaína, muitas das vezes as minhas vias nasais ficavam entupidas e muitas das vezes saiam gotas de sangue. Eu falei, gente, que caminho, o que está acontecendo com o meu organismo? Está destruindo o meu organismo. A questão do êxtase que deixa a parte sensorial ativa, mas eu sabia o que estava acontecendo com os meus neurônios. Estava destruindo. A minha memória já começou a falhar. eu sempre tinha boa memorização com os nomes das pessoas. Conteúdo que eu tinha que lecionar era algo que não precisava nem de eu levar o livro mais, que era o conteúdo que estava na minha cabeça. Mas quando eu iria lecionar, ajudar aquele aluno, já começava a fugir da minha memória assuntos que eu já sabia. Poxa, eram assuntos fáceis. Eu já estava tendo dificuldade de memorizar como eu iria ensinar o aluno. Com o meu conhecimento de química, professor de química, os novos amigos, quando eles descobriram que eu era professor de química, eu falei, pô, Sidney, você é professor de química. Então, todas essas químicas assim, alucinórias, você tem capacidade de fazer? Eu falei, sim. Tendo os reagentes, a gente pode produzir tranquilamente. foi onde que a gente conseguiu um lugar que eu falei, pô, tem que ter um laboratório, né? Eles conseguiram todos os reagentes e eu comecei a produzir esse loló, esse nasperfume. Fazia os frascos, era frasco de 100 ml, a cocaína e forneciam também o êxtase. A gente já começa a ter respeito. Por quê? Todas as festas que eu chegava, todo mundo já olhava pra mim, pô, a alquímica, o químico chegou. Não me faltava dinheiro, não me faltava mulheres, o status estava num auge. Foi aonde que em uma das festas que eu estava até num camarote, eu passei assim, eu usei muito o entorpecente, muito. Eu passei muito mal nesse dia e tinha uma fila do banheiro, tinha várias pessoas na fila pra entrar. E eu não esperei a minha vez, eu fui tirando um por um no braço, tirando um por um no braço, foi onde que os seguranças da festa, um me pegou de um lado, o outro me pegou de outro. Abriram os portões da casa, me jogaram como se fosse jogar um saco de lixo lá fora. A hora que me jogaram, eu caí no chão, eu olhei, literalmente, eu olhei pro lado, o que que tava do meu lado? Uma caçamba de lixo, cheirando mal, muito mal. E quando eu entrei num carro, dei a partida no carro e fui voltando pra minha casa, foi uma das viagens mais longas que eu fiz. Foi onde que veio dentro da minha cabeça pra mim cometer o suicídio ali. E eu acelerei tanto, acelerei, eu ia me me lançar com um carro nesse muro, que eu sabia que ia ser morte na certa, pela velocidade. A gente tem essa base, né, de cálculo, de física, eu tenho, na velocidade que eu tava, no impacto que eu iria acontecer, aquela colisão, iria ser morte na certa. Eu acelerei. chegou num certo ponto, faltava o quê? Um quilômetro, mil metros pra me colidir. Veio aquela voz forte. Faz isso não. Você vai fazer, você vai fazer se tua vida, tua vida é mais importante do que isso. Isso daí vai passar, mas se eu tenho algo mais forte pra você, eu não me identificava que voz era essa. Mas era uma voz assim, de confiança, era uma voz mansa, e mesmo momento uma voz de pai me abraçando. Na mesma hora, eu tirei o pé do acelerador, o carro foi diminuindo a velocidade, eu vi o muro de pedra e eu me desviei. Foi aonde que voltou o meu pensamento lá atrás, que um dia eu conheci a igreja. Eu estava na igreja, mas não dava valor. Eu já amanheci, já desesperado, já olhava no relógio, porque que hora que é? Não, daqui a 20 minutos vai começar. Eu reuni lá naquela igreja. Consegui chegar até a igreja, parei o carro de frente, abri a porta, eu olhei pra porta da igreja universal, muito bem, igreja universal. Assim que eu desci do carro, ainda estava um peso muito grande, é muito forte, porque sabe, aquele abraço do pai dando ao filho, eu senti aquele abraço me envolver e eu vi que aquele peso que estava em cima dos meus ombros já não tinha mais aquele peso, eu fiquei leve com todo o conhecimento que eu tinha de química, com a produção das drogas, eu me lancei naquela vida errada. Eu comecei a usar a razão. Falei, pô, se eu me lancei pra vida errada e a vida errada quase me tirou a minha vida, então eu vou me lançar pra esse Deus que me chamou. Nesse dia eu saí da igreja diferente, totalmente diferente, porque as amizades continuavam me ligando, me oferecendo entorpecente, mas só de eu pensar no entorpecente meu estômago já começava a embrulhar. Falei, que negócio estranho é esse? Foi aí que eu tive a certeza que eu estava livre desses entorpecentes. Só de eu pensar no êxtase meu estômago começava a embrulhar. Na cocaína que outrora era pra mim como um doce, é como algo bom, mas só de eu pensar meu estômago também começava o quê? A embrulhar. meu organismo já estava rejeitando aquilo sem eu frequentar uma clínica e o meu conhecimento químico e da ciência, eu não estou sem me explicar o que está acontecendo comigo porque eu estou tendo um repúdio da droga. Se a ciência não explica, o que explica é a fé, é a certeza que algo que não é científico, mas é algo superior à ciência. então a minha mente já começou a abrir pra um outro lado que sempre a ciência ela estava bloqueando, não deixando eu abrir essa porta do outro lado. Que lado é esse? É o lado da palavra fé. Sempre o pastor falava nas reuniões, olha, se a tua vida está boa agora, se você tem uma experiência com Deus agora, você não faz ideia quando a fonte de águas ajorrar, isso acontecer dentro de você, a palavra que o pastor falou foi a palavra das ovelhas perdidas, essa palavra mexeu demais comigo naquele momento, e eu já me preparando, o pastor olhou pra mim e falou, olhou não para mim, mas eu estava assim, dava a impressão que ele estava falando apenas somente comigo, mas ele estava falando com todo mundo, mas parece que era comigo que ele falou daquela passagem que o pastor ele deixou as 99 ovelhas no aprisco, e ele foi atrás daquela ovelha que estava perdida, eu falei, oh meu Deus, eu era essa ovelha que eu estava perdida nesse mundo lá fora, eu estou aqui meu Deus, entra dentro de mim, foi aonde que eu fechei os meus olhos, comecei a falar com Deus, a falar o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso, aí eu já esqueci de mim, já esqueci da minha vida, eu comecei a olhar só para Deus, eu comecei a falar o quão grande ele, o quão Deus é tão grande, o quão ele é grande, comecei a dar as qualidades que eu sabia, comecei a colocar isso tudo para Deus, foi aonde que acabou essas qualidades, não tinha mais palavra para falar para Deus, o quão grande ele era, é uma força tão grande, as palavras saiam a força e aumentando dentro do meu coração, do meu peito, começou a preencher tudo dentro de mim, o pastor terminou aquela reunião, eu saí da igreja alegre, feliz, eu olhava as pessoas num bar, me via vontade tão grande de chegar o amigo, sai dessa cadeira de bar, sai daí, não está te preenchendo, não vou para um lugar que lá vai te preencher, essa alegria me moveu tremendamente, depois do meu encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, a hora que eu entrava na sala de aula, já me dava uma autoestima, a autoestima já aumentou, eu já comecei a olhar, aquele jovem tem jeito, outra hora, certas partes do conteúdo de química que estava desaparecendo da minha cabeça, devido ao uso de entorpecente, por fim, a memorização já estava nítida, clara, tudo voltou até melhor, alguns amigos, professores, eu conseguia levar na igreja, nesse caminhar da fé, eu conheci uma pessoa, que a minha esposa, agora eu sou casado, há 10 anos casado, casamento abençoado, a ciência ela chegou no limite, a reação química chegou no limite, mas toda reação ela tem um tempo de duração, toda reação química, ela começa na reação com o tempo e vai no produto final, ela vai ter que ter um final, isso é qualquer reação, com as drogas era isso, eu chegava no início, chegava no final, acabava o efeito, e o final do efeito, o vazio muito grande, depressão, com o Espírito Santo, tinha o início, o meio, o ápice, e esse ápice não parava, falei, que coisa linda, boa é essa, a ciência teve o limite, mas o Espírito Santo rompeu esse limite, é algo grandioso. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, na Santa Ceia, participamos do sacrifício do Senhor Jesus por nós, e nela, empenhamos a nossa palavra de também sacrificarmos por Ele, por esta união, passamos a ser um só com Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Tenha comunhão com Deus e alimente sua alma. Participe nesta quarta-feira da Santa Ceia, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Carlos Alberto, eu tenho 23 anos, e já no início da minha história, eu já entrei dentro da Igreja Universal, porque meus pais já frequentavam a Igreja, então, desde pequeno eu já tive esse conhecimento. Meus pais sempre me proporcionaram educação, me davam do bom e do melhor, sempre o que eu precisava, nada em exageros, mas sempre me mostrando, sempre me podando. A gente tinha uma família unida, a gente sempre viajava junto, planejava as coisas juntos, então, era uma família junta. Até que, depois de um tempo, vieram a se separar e isso me trouxe algumas coisas. Eu perdi um pouco da referência de família. A partir dos meus 13 anos, já foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o álcool, e aos 15, foi a primeira vez que eu tive contato com a droga, que foi a maconha. Então, já logo cedo, eu já comecei a perder aquela minha inocência. Então, eu não tinha limite, eu fazia o que eu queria a hora que eu queria. E por estar enraizado no mundo, então, já não era mais só um tipo de festa, eu ia em vários tipos de festa, já me relacionava com muitas mulheres, eu já não consumia mais uma droga, já eram mais de 3, 4 tipos de droga. Eu usava muito êxtase, metanfetamina, lança perfume, se eu estivesse numa balada, alguma coisa mais reservada também, maconha, lança. Então, dependendo de onde eu estivesse, com quem eu estivesse, eu tinha que me adequar aquele ambiente, aquelas pessoas. Então, muitas vezes, eu fazia as coisas, eu nem percebia, eu já estava fazendo. Teoricamente, eu tinha tudo, tinha amigos, tinha mulheres, tinha dinheiro, podia fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, mas nada daquilo ainda era aquilo que eu buscava. Dentro de mim, faltava algo. E eu não sabia que algo era isso. Por isso que eu sempre estava experimentando de coisas novas, pessoas novas, lugares novos, cada vez usando mais quantidades de droga ou bebendo mais, chegando a limites. Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia mais. Eu não sabia mais quem era o Carlos. Eu me olhava e falava que ponto estou chegando, quem sou eu? Já não sei mais quem eu sou sem a droga. De tanto que eu consumo, eu já não sei como eu sou mais normal. À noite, eu tinha problemas para poder dormir, eu tinha perturbação, eu tinha a impressão de que alguém ou alguma coisa ia aparecer, ia me pegar. Então, eu dependia da droga para eu usar muito, a questão da maconha, para eu chegar em casa e já dormir direto. Porque se eu ficasse só, eu não tinha, eu ficava agoniado, eu não conseguia ficar no meu quarto todo escuro, eu tinha esse problema. E através disso, minha mãe buscando, através da fé dela, a minha transformação, um dia, quando eu estava numa balada eletrônica, eu me lembro que, e ali Deus fez eu olhar de ponta a ponta aquele lugar onde eu estava. Eu vi aquela multidão, aquele monte de cabeça igual, e Deus falou assim para mim, isso aqui é a visão do inferno, isso aqui não é lugar para você. E eu tomei a decisão, meu pai na época estava morando fora do país, eu liguei para ele, falei, pai, como que estão as coisas aí, tudo, estou pensando em me mudar, tal, ficar um pouco com o senhor aí. Ele falou, não, pode vir. E eu cheguei lá dia 21 de janeiro, 2018, era um domingo, seis horas da manhã. E aí, eu encontrei meu pai e falei, pô pai, que horas que é a reunião? Vocês vão na reunião hoje? Não, meu filho, você acabou de chegar, vai lá descansar, tal. Falei, não, pai, eu quero ir. Dentro de mim, eu já estava decidido, então, no mesmo dia que eu pisei o pé lá, eu não fiz nada. A primeira coisa que eu fiz foi ir na reunião de domingo. Tudo que o homem de Deus ali na frente falava, pregava através da palavra, e eu escutava aquilo, falava, a partir de agora, eu não posso mais mentir. Então, eu já procurava o máximo, mudar o meu caráter. A partir de agora, você não pode mais assistir pornografia, masturbação, cortava. Eu decidi entrar nas águas. Então, foi quando eu me batizei pela primeira vez, após dois meses, lá nos Estados Unidos. E aquilo, na hora que eu subi das águas, que eu saí de lá, aparentemente, não mudou nada. Mas dentro de mim, havia uma força, para eu falar ainda mais não para aquilo que vinha me aflingir. E aí, decorrente, como os obreiros eram próximos de mim, tinha um que cuidava em especial de mim, que era do grupo jovem. O pastor me aconselhava também, e falava, ó Carlos, a gente está vendo, né, a sua mudança, a sua entrega, você está aqui na igreja direto com a gente e tal, mas você precisa agora buscar o Espírito Santo. Vai ter momentos de luta, de dificuldade. E para você sustentar a sua fé, imagina daqui um ano, dois anos, cinco anos. Então, você precisa do Espírito Santo para você se manter firme na fé, para você se blindar de fato e de verdade desse mundo. E aquilo despertou um interesse em mim. E aí eu me lembro que chegou o jejum de Daniel em agosto, depois de uns três, quatro meses que eu havia me batizado. Eu vi ali o jejum de Daniel como realmente uma oportunidade, porque eu não sabia direito muito como demonstrar para Deus que eu queria realmente o Espírito Santo. Porque ali eu já estava entregando a minha vida, mas tinha que ter um algo a mais. a primeira dificuldade para mim, que eu nunca tinha feito antes, era me libertar das redes sociais. Eu tinha um vício ainda. Querendo ou não, eu estava buscando a Deus e já não vinha mais besteira na internet, mas eu perdia muito tempo com Instagram, Facebook, coisas que não me traziam acréscimos. E eu passei a substituir aquilo por livros, pela palavra de Deus, por ouvir as pregações no YouTube. E aí, eu estava me preparando para o último dia. Eu lembro que ia ter a live ao vivo lá de Israel. E eu falei, não, é agora. Vai ser esse domingo, eu tenho certeza. Estou dando o meu máximo para Deus. A minha vida eu já entreguei, já renunciei tudo e tal. Me veio aquela certeza, aquela força dentro de mim. Deus confirmando ali para mim que Ele tinha se agradado, que Ele estava se agradando. De quem era aquele novo Carlos? De todo o sacrifício, de tudo aquilo que entreguei, que eu renunciei. A minha coragem, a atitude de dar um passo para conhecer Ele. Então, ali houve realmente uma aliança. Eu vi que Deus firmou uma aliança ali comigo naquele dia. e me veio uma alegria, uma paz tão grande. O Espírito de Deus entrou dentro de mim, porque Deus é autossuficiente. Então, quando o Espírito dele passou a entrar dentro de mim, eu fui completo. Ali, eu não precisava mais de pessoas e nem de coisas para ser feliz. Não bastava nada. Ele bastava para mim. Então, aonde quer que eu vá no meu trabalho, para outras pessoas da minha família ainda que não são convertidas, para quem quer que seja, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou e falo de Deus, eu convido, eu me esforço, eu vou, eu busco, eu faço o que for possível. Porque o próprio Deus fala que a gente tem que dar aquilo que a gente recebeu de graça. Bom, e depois que eu recebi o Espírito Santo, mudou tudo dentro de mim. Até o meu relacionamento com os meus familiares, principalmente com a minha mãe, que eu vi que ela sofreu muito por mim. Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei a morar com a minha mãe e o nosso relacionamento mudou completamente. Ela sempre lembra e fala daqueles momentos que ela olhava para mim com fé e falava meu filho, você vai ser um homem de Deus. E eu negava e falava não mãe, que isso, você está viajando, você é muito crente. E hoje realmente eu estou aqui na presença de Deus, todos nós. Então o esforço dela valeu a pena, Deus respondeu a ela. Então você ser guiado por Deus é certeza de que você vai ser feliz, que você vai ser completo, que você vai ser por inteiro feliz e realizado. Então eu entrego 100% a minha vida nas mãos de Deus e deixo o Espírito Santo me guiar e sem dúvidas eu sou um diferencial nesse mundo porque eu tenho o Espírito de Deus. Graças a Deus. Está vendo? Deus quer mostrar as suas maravilhas para o mundo. Ele não só quer que você creia na palavra dele, ele quer que você veja a glória dele nas maravilhas que ele faz na vida daqueles que nele creem. Essa é a realidade. Deus quer fazer você ser a própria bênção, minha amiga, meu amigo. Mas para isso tem o sacrifício. E o sacrifício só é feito por quem crê de verdade. Quem crê no sobrenatural. Se você é aquela pessoa que crê mas não tem coragem para sacrificar, a sua crença é fajuta, ela é fake crença, ela não funciona. Por isso que a sua vida está assim, ruim, má qualidade. Mas quando você você crê no sobrenatural, você crê no todo poderoso, então você você crê de uma forma assim, olha, eu te dou a minha vida e o Senhor me dá a sua vida. Então há um casamento. E a Bíblia fala que quando nós nos entregamos 100% no altar, nós casamos com Deus, nós somos um espírito com Ele. E aí as coisas têm que acontecer. Foi o que Jesus falou em outras palavras. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, amiga e amigo, é isso que eu quero que você entenda. nós vamos fazer a oração já já, vamos entrar com a oração do bispo e com certeza você vai se sentir muito bem, você vai sentir um bem-estar extraordinário, mas ainda não é suficiente. Você vai ter que subir no altar e colocar sua vida nele para que a sua vida venha ser transformada. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile o Senhor é quem te guarda não dormirá o guarda de Israel pois ele é o teu socorro pois ele é o teu socorro e o teu socorro e o teu socorro e o teu socorro e o teu socorro